Fiquei muito feliz a partir do momento que teve esse contato sobre o retorno ao Taubaté. Diante do que apareceu, é claro que eu dei prioridade ao Taubaté, porque desde quando eu saí daqui, o Taubaté ficou no meu coração. É um lugar que eu fui muito feliz, é um lugar que eu me sinto bem, que me abraçou. E eu sei do projeto, sei da capacidade que tem a equipe, e estou muito feliz e motivado para que possa alcançar o maior objetivo da equipe, que é chegar à primeira do Paulistão. Amadurecimento, sem dúvida, eu estou um cara mais maduro. Quando eu joguei aqui eu tinha 24 anos, hoje tenho 27. E é claro que adquiri mais bagagem, adquiri mais experiência, consegui mais um acesso. A gente sabe por onde ir e eu vou procurar usar toda essa experiência, essa bagagem para ajudar os meus companheiros. para conseguir os resultados e o objetivo principal, que é o acesso ao Paulistão, a primeira do Paulistão, a elite. E nós já estamos trabalhando muito forte, o grupo é bom, né, e todos têm esse mesmo pensamento. Eu tive boas referências do professor Douglas, né, mas não o conhecia nem como pessoa, nem como treinador, e me fiquei surpreso pela forma que ele lida com o grupo, o trabalho dele, de sua comissão, é um trabalho que nos permite desenvolver, tem sido de grande importância, tudo aquilo que a gente tem feito no gramado ali. E junto com a comissão e os meus companheiros, a gente tem desempenhado, tem se dedicado, tem suado bastante para que a gente chegue no dia 26, esteja tudo na ponta da caneta ali, tudo perfeito, as condições para que a gente possa estrear com o pé direito e estrear ganhando aqui dentro de casa. A torcida é o nosso 10º jogador, sem dúvidas vai nos empurrar, vai nos incentivar. É uma torcida que vibra muito, é uma torcida que apoia, é uma torcida que joga junto com o time. E eu sou muito feliz por ter conhecido o Taubaté jogando pelo lado dessa torcida. Então eu espero que até no decorrer do campeonato esteja tudo pronto, a torcida esteja liberada para voltar aos estádios com segurança e nos apoiar em busca dos nossos objetivos.